E aí, tá no ar mais uma edição do Sem Retranca pra você. Ah, tem uma novidade. Lembra que no episódio passado eu falei que a gente ia apresentar pra você uma novidade? Tá aí. Você agora pode acompanhar dentro do nosso canal no YouTube, Sem Retranca Oficial, o nosso videocast, o podcast e também siga o nosso Instagram, Sem Retranca. Vai lá, te inscreve no canal no YouTube, ative o sininho e aproveita pra deixar o teu like. Porque o convidado da vez é Francisco Richelli da Silva Souza. Ele é conhecido como Richelli, carinhosamente chamado por nós. Richelli, que alegria te receber no Sem Retranca. Um grande abraço, seja muito bem-vindo. Tá se sentindo em casa? Gostou do cenário? Demais, o cenário tá lindo. É um prazer enorme participar do Sem Retranca aqui com vocês. E é isso aí. Vamos pra um bate-papo legal, pra uma resenha maneira, aquela coisa leve, coisa maneira. Não é aquela coisa ali coletiva, de estar presente na bancada, enfim. Aquilo deixa o jogador um pouco tímido, não deixa, Richelli? No começo é bem complicado. Não vou te falar que é fácil, não. Mas depois, com o tempo, você vai acostumando. Você já vai meio começando a tirar de letra algumas coisas. Vê que tem gente que faz pergunta com segunda intenção, com a maldade, né? Então, você meio que dá uma desconversada. Eu nunca fiz pergunta com maldade, né? Essa é a verdade. Dá uma desconversada, né? Sempre tem um ou outro. Mas é isso. Normal, com o tempo, você vai aprendendo. Ô, Richelli, me conta uma coisa. Como é que você veio parar? Você é maranhense. A gente tava conversando aqui. Você conheceu sua esposa hoje. Lá se vão 14 anos juntos. E eu gosto, e até revelei isso a você em off. Você posta muita foto da sua família, né? Acho isso bacana, né? Você conheceu tua esposa em 2010. Lá se vão 14 anos juntos. 2010, né? São 14 anos juntos. Casado. E aí, você tava contando um pouquinho da sua família aqui. Mas como é que você veio parar em Goiânia? Conta pra gente. Cara, parar em Goiânia é uma loucura, né? Na verdade, eu nasci no Maranhão. Meus pais moravam lá e meu pai trabalhava na roça com o meu avô, né? Sim. E eu tinha uma tia que veio morar em Goiânia. Daí, essa tia já tava aqui tinha um ano e pouco, dois anos. E um dia ela ligou pro meu pai, lá, 2001. Ligou pro meu pai e falou, ó, tem uma empresa aqui que tá precisando de funcionário e tal. E se quiser vir fazer um teste, vem fazer um teste pra ver se dá certo pra você começar a trabalhar nessa fábrica. Meu pai veio, passou três meses, ligou e falou, ó, nunca mais eu volto pro Maranhão. Caramba. Eu vou ficar aqui, vou vender tudo que a gente tem aí, vende a casa, vende as coisas que a gente tem e a gente vai morar aqui agora. A fábrica até a Amabel ali na BR-153. Ah, é? Meu pai trabalhou uns 15 anos ali, velho. Caramba. Trabalhou empacotador de bolacha, né? E ele falou, tá louco, trabalhei a vida inteira na roça, cortando mato com a foice. Vem aqui só ficar empacotando bolacha no ar-condicionado, até que eu vou voltar pra lá como? Vou voltar nada, vou ficar aqui, não quis voltar mais não. Aí a gente voltou pra lá uma vez só pra ver meus avós, eles vêm ver a gente sempre e que dá, mas meu pai não quis mais não. Porque eu te falo, eu voltei lá, é sofrido, é diferente, velho. Caramba. Às vezes eu vejo a gente reclamando, muita gente reclamando, ah, que não tem o que comer, que tem isso. Pô, você vai numa feira que tem tudo aí. Às vezes você chega lá e fala com meu avô e eu, vou matar um pato ali, uma galinha, os negócios. É a vida deles e é a vida pacata, é o jeito que eles gostam de viver. E às vezes eu vejo que tem muita gente que reclama das coisas em cidade grande, né? Pela cidadezinha pequena, de 10 mil habitantes. E, cara, quando você vai numa cidadezinha menor, numa cidade pequena, você vê que o sofrimento é um pouquinho diferente. O que a gente passa aqui não chega nem perto. Que história do Richelli, né? Que saiu do Maranhão, você falou do seu pai que veio, né? E vem cá, e esse amor pelo futebol, quanto surgiu, que foi o Starrett pra você falar assim, ó, vou jogar bola, né? Quando foi o início de tudo e onde você começou tudo? Comecei, que eu lembro, esse mês, com 10 anos. Foi assim que a gente veio pra cá, né? Pra 2001. Daí, tava um dia jogando bola no bairro lá, lá no Jardim Florença, ali em Aparecida, onde a gente morava. Jogando bola na rua, jogando golzinho, 3 contra 3 ali, passou um cara, ninguém sabia quem que era. O cara falou, ó, tô montando um time pra ir jogar contra a escolinha e tal, só que os pais de vocês precisam autorizar. Precisa de autorização pra levar as crianças e tal, vamos montar esse time pra ir lá todo mundo jogar. Aí, foi lá em casa, falou com meu pai, falou com minha mãe, que na verdade meu pai tinha ido trabalhar, falou com minha mãe. Minha mãe foi e deu a autorização, mas aquela coisa, bicho matuto, né? Com medo, é esse homem pra carregar meus filhos pra onde e tal, não sei o quê. Falei, mãe, mas vai um monte de menino. E meu irmão, não, não vai não, você é muito novo. Tá, meu irmão, dois anos mais velho, você é muito novo, você não vai conseguir jogar e tal. Acabou que a gente foi lá e montou, saiu levando, pegou um monte de menino, levou lá e a gente foi fazer esse amistoso contra essa escolinha. A escolinha até ali do Gramados, que chama Cabo Verde, né? As formiguinhas, preta e amarela. Daí foi lá, a gente fez o jogo, esse jogo contra eles, joguei, entrei no segundo tempo, de lateral esquerdo. De lateral esquerdo? Acabou o jogo lá, o cara foi e chamou, eu, meu irmão e mais uns três amigos nossos, pra gente fazer parte da escolinha. Na época lá, eles pagavam, tipo, pra trabalhar, pra treinar na escolinha, pagavam 30 reais. O cara falou, ó, vocês, como a gente tá trazendo, vocês estão isentos, não precisa de nada. Vocês podem vir que vai ser tudo por conta da escolinha. Então, foi uma coisa, sabe, sem explicação. O cara passou na rua, catou uns meninos, levou pra jogar. A gente jogou, aí fiquei dois anos jogando lá na escolinha, né? Final de 2003, a gente jogou a final contra o Goiás. Aí, final contra o Goiás, a gente jogou de 3x2. Quando acabou o jogo ali, os caras do Goiás me chamaram pra fazer um teste no Goiás. Você lembra quem te chamou, Retiélio? Benevã. Benevã te chamou? Benevã. Pra fazer um teste? Pra fazer um teste no... Ou um período de avaliação? É, era final de ano, finalzinho de 2003 ali, que tinha avaliação, que era pro ano seguinte, né? Daí fiz o teste, passei no teste, no ano seguinte, 2004, já entrei, já era categoria de básica. Eu tinha 12, aí entrei pra 2004, já fazendo o que eu sou de janeiro, né? Fiz 13, aí já comecei no Goiás. Que legal. Quem te deu a oportunidade? Foi o professor Helio dos Anjos? Profissional? É. Como é que foi esse período? Cara, a do Helio é uma coisa que eu não sei te explicar, porque tinha uns volantes da minha época, que era o Ricardinho, o Luzmar, o Geovane, que jogou no Vila, um Geovane de olho claro. Então, tipo, os meninos são tudo 8x9, 90x, são tudo mais velhos que eu. Então, tipo, jogava eu e o Luzmar. O Luzmar é 90x, eu sou 9x1. O Luzmar era o capitão do meu time. Quando o Ricardinho descia, o Ricardinho era o capitão do time. Ele sempre o capitão. Era o camisa 10x, era o capitão, era o volante. Então, eram os meninos que tinham subido tudo antes. Já tinham 5, 6 volantes que tinham sido contratados pro profissional. E um dia eu subi pra treinar. Fiquei subir pra treinar e o Helio gostou, tava treinando. Aí teve um treino lá com o Léo Lima, velho. Com o Léo Lima? O Léo Lima, 2009 até hoje. O Léo Lima dominava a bola, eu chegava a ripa nele, velho. Nossa, mas eu bati no Léo Lima. Caramba. Agora ele me deu uma... Pra trás, me bateu na boca, sangrou e tal. Daí o cara entrou, jogou água. O L ia e vai sair. Eu falei, não, vou sair não, vou continuar. Não vou sair não. Aí, beleza. No outro dia, foi montar o time titular e ele me deu a camisa. Vitor, Leandro Eusébio, Tolói, Hernando. Douglas saiu na esquerda. Aí, depois eu, Fernandes, volante. Léo Lima, Fernandão e Arle. E o Arle era o goleiro. Olha o time. Na hora que eu me deu a camisa, eu me deu a camisa, eu olhei, eu falei assim, acho que esse cara tá doido a cabeça, ele derrou o colete. Aí ele falou, ó, chegou e falou assim, eu quero que você faz a mesma coisa que você fez ontem com o Léo Lima. Mesma coisinha. Igualzinho, você fez com ele, ele vai fazer no treino. Nada mais. A minha estrela lá na Arena da Baixada, Goiás, ou Atal de Paranáense e Goiás. Falou assim, ó, onde o Paulo Baio for, você vai atrás dele. Eu não quero que ele, não tô preocupado, você vai jogar não. Eu quero que você marque o Paulo Baio. Onde ele for, você vai atrás dele. Aí, foi a estreia e tal. A estreia foi só a missão que ele recebeu, de marcar o Paulo Baio, do professor dos Anjos, com 18 anos de idade. Só isso. Daí, esse foi o primeiro jogo. Voltamos, a gente jogou contra o Santa André em casa. Ganhou de acho que 4x1, 4x2. Meu terceiro jogo profissional foi o Maracanã. Tive que marcar o PET lá no Maracanã. 80 mil pessoas. Poxa! Logo o PET? 80 mil pessoas. O jogo que a gente patou de 0x0 no Maracanã. Eu lembro que eu entrei no... Nunca tinha ido no Maracanã, né? Entrei no estádio, quando eu subi, tinha um mosaico, assim. Eu fiquei rodando, assim, tentando ler o que que era. O Leolinho passou, me deu um tapa na cabeça. Falou, se liga no jogo, moleque. Tá, vai ficar olhando pra torcida. Não preocupa com torcida, não. Vamos pro jogo. Porque o Carioca já sabia, né? Empatou 0x0. No jogo, o meu quarto jogo foi no Goiás-São Paulo. Aqui no Serra Dourada, tava um a um o jogo, né? No primeiro tempo. E eu fiz o gol da virada. Sabia o que fazer. Saí correndo igual um maluco. Os caras me abraçaram, virou um tumulto e tal. Aí depois eu lembro que... Depois que eu levantei assim, o Leolinho pegou na minha cabeça. Ele falava assim pra mim. Você chorou, moleque? Você chorou, moleque? O primeiro gol tem que chorar. O primeiro gol tem que chorar. Eu falei, chorei. Eu chorei. É uma coisa assim que, pô, nem imaginava como é que as coisas acontecem, né? Tinha, sei lá, cinco, seis volantes que tinham sido contratados. Tinha Ramalho, Amaral, o cara que já tava aí mais tempo. O Everton. Acho que Gomes era um outro volante. Tinha o Ricardinho, o Luzmaio, o Giovanni. São, tipo, todos os meninos mais velhos que eu. Então, teoricamente, quem teria a primeira oportunidade seriam eles. E não sei o porquê, do motivo de tudo. O Elio me viu treinar, gostou e me colocou pra jogar. Então, são coisas assim que não dá pra explicar. Ah, não tem como falar. Ah, por quê? Não sei. Nem eu nunca perguntei isso pra ele. Mas, tipo, sou muito grato a ele porque me deu essa oportunidade de jogar no Goiás. Depois foi um cara que me levou pro esporte 2011. Trabalhei com ele a última vez na Ponte em 2021, 22. Então, é um cara que eu tenho um carinho, assim, por ele. É gigante. Eu falo pra ele que eu considero ele como segundo pai. Tem meu pai. Mas, o Elio é um cara que eu considero sempre que eu tenho oportunidade. Eu mando mensagem, falo com ele no dia da aniversário dele. Todas as camisas, assim, que eu tive camisas especiais no esporte. Que eu completei 100 jogos, 100, 200 jogos, 250 jogos, 300 jogos. Todas as camisas que eu ganhava, eu pedi uma a mais. Assinava a camisa e mandava uma camisa pra ele. Professor, não. Tipo assim, ele nunca me pediu nada. Nunca me falou, ah, eu quero nada. Eu faço porque eu, sabe, eu tenho um carinho especial, uma coisa por ele. Porque foi um cara que me ajudou sem, sei lá, pedir nada em troca. Tipo, um menino de 18 anos, o cara vai lá, vai lá, vai jogar. Porque não dá pra entender. Richelli, deixa eu entender uma coisa. Hoje a gente tem muita dificuldade de ver a molecada na base ter ascensão pro grupo de profissional. Você chegou, tava treinando, você tava batendo no Léo Lima sem dó, você já falou aqui. Por que a gente não vê mais isso? A molecada tem perdido o time, tem perdido o foco? Ou a gente precisa olhar com mais carinho pra base? Tá faltando mais gente pra olhar um pouco mais pra base. Como é que você vê isso hoje? Cara, eu vejo, pelo menos nos últimos clubes que eu tenho passado, eu acho que os meninos são muito, sei lá, tímidos, uma forma de falar assim. Eles, parece que eles têm medo de fazer as coisas, medo de errar. Falei, cara, o treino que a gente tá é exatamente pra isso, é pra errar. Eu falo muitas vezes dos volantes, que é uma posição minha. Eu falo, cara, se é um volante, ah, você vai chegar e vai ficar, ah, não vai ainda. Cara, dá uma chegadinha, pede desculpa. Na outra, você dá outra chegadinha, se pedir desculpa pro cara não achar ruim. Você pediu desculpa pro Léo Lima? Na primeira eu pedia desculpa, se ele achasse ruim, na segunda eu dava uma porrada e só virava as costas. Ué, é o certo, mano. Você não vai chegar na maldade, você não vai chegar pra quebrar a perna de ninguém. Mas você vai dar uma chegadinha forte, no jogo vai acontecer. E na hora que acontecer no jogo ele vai ficar puto com o cara do outro time, vai dar uma porrada no cara, vai ser expulso. Não vai, é o que mais acontece hoje no jogo. Primeiro você dá uma chegadinha e tal, desculpa, foi mal. A outra, se ele achar ruim, você nem fala nada, só vira as costas na terceira, você dá outra chegada, vira as costas, acabou. Não tem essa. É futebol, é contato o tempo inteiro. Futebol é um jogo de contato. Aí a gente fica, ah, não, foi mal, foi sem querer, desculpa, perdoa. Não, cara. Você tá, é um disputando o tempo inteiro com o outro. Eu tô disputando posição com você. Aí imagina, aí você vai passar do meu lado, você vai lá fazer o gol, vou deixar você fazer o gol. Quando é que eu vou ter uma oportunidade de jogar? Sendo que o cara que eu tô disputando posição com ele, toda hora o cara vai lá e faz um gol, toda hora faz um gol na minha cara. Não, não é isso. Futebol é um jogo de contato, então o tempo inteiro você tá disputando. Não é ser maldoso, não é nada, ser desleal nem nada. Mas é um jogo firme, é um jogo de contato, é um jogo que tem que ter o tempo inteiro competição. Você tem que competir, o dia inteiro você tem que estar competindo. Se você não evoluir, esquece. O cara do seu lado vai te atropelar e ele vai viver a vida dele, vai ter uma carreira maravilhosa. E você vai estar estagnado porque você não tá competindo, não tá evoluindo. É interessante essa fala do Richelli, porque a gente fala muito de base no dia a dia da Bandeirantes Goiânia. A gente fala muito de aproveitar os jogadores mais jovens. Mas falta também essa personalidade dessa molecada, né? De mostrar a sua força, o que quer num grupo profissional quando tem oportunidade, né Richelli? Sim, eu vejo muito tipo o João Gomes, que surgiu no Flamengo. O maluco surgiu, só tinha animal no Flamengo, irmão. Era o Ilharão, era Gerson, Diego, Héctor Ribeiro, só maluco brabo no time. E o moleque subiu, atropelou, foi pra cima e acabou. Eu vou jogar e pronto. No final das contas, ou vende um do fulano ou me vende, senão não tem como ficar aqui. Eu não vou ficar aqui pra estar no banco. Foi o que aconteceu, acabou que vendeu o Arão, logo em seguida venderam ele pra fora. Mas tipo, é um moleque que parece que ele subiu com fome e que queria, porque queria atropelar. E tem que ter isso. Não tem que ter receio, tem que ter medo, não. Cara, se você chegou num profissional, a etapa que você pulou, sabe? O degrau que você deu na sua carreira é gigantesco, porque essa transição de base pro profissional é difícil demais. Por que que é difícil demais? Eu acho que é mais ou menos por causa disso que eu te falei, da timidez. Que tem muitos que na base você tem aquela coisa, você é o cara, você que comanda. E quando você chega no profissional, aí no profissional não, no profissional é tudo do zero, né? Zerou. Porque tudo que você fez em base não adianta nada. Aí chegou no profissional, uma coisa é tipo, entre, que esteve, beleza. Aí é outro nível, tipo, Neymar, é outro patamar. Mas a maioria não. Na base o cara é o cara, é o cara, é o cara. Quando chega pra ir pro profissional, aí já fica todo mundo igual. Ele já não é mais o cara do profissional, porque lá no profissional tem outro cara, tem um jogador renomado, um cara que foi contratado pra aquela função. E ele vai ter que disputar a posição com aquele cara. E às vezes, muita disso, os moleques não conseguem ter essa... Transceder isso, né? Passar de uma base pro profissional. Acho que é mais ou menos isso. Essa transição acaba bugando na cabeça do jogador mais jovem, né? Hoje em dia. Muitos, muitos dão uma bugada. Mas, cara, eu não sei te dizer. É uma coisa que eu acho que devia até ser estudado. Ser, sabe, pensado. Principalmente, a maioria dos meninos que começam a se destacar. Porque às vezes você vê um cara que destaca muito na base. A hora dele fazer essa transição pro profissional, é a maioria dos meninos que não conseguem fazer essa mudança. Não conseguem fazer essa transição. E às vezes você vê um que não era tão destaque, que não era aquilo, né? Chega no profissional, o cara vira outro jogador. Por quê? Qual que é a diferença? Sendo que na base dele nem era tão falado, tão comentado. Então, eu acho que é uma coisa a se pensar, a se começar a se falar, começar a se estudar. Do porquê que uns conseguem enxergar, que não tem tanto nome, e um que era tanto falado, que era tanto comentado, não consegue fazer essa... Mas você aproveitou bem, né? Dezoito anos de idade, com pouca idade, o professor só te dá o colete e você vai pro jogo. E aí vai marcar PET e por aí vai. Você tem uma ascensão muito rápida. E você tá no time em 2009, me lembra aqui? 2009? 2009. Eu vou te contar uma coisa, que tem Arley, que tem Arley no gol, que tem Fernandão. Aliás, me lembra até de uma passagem, que estava na cobertura do Goiás na oportunidade. O Goiás viveu dois momentos importantes naquela oportunidade. Ele faz um primeiro turno de tirar o chapéu e na reta de chegada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Goiás acaba perdendo o fôlego, não sei se foi cobrança da imprensa, o torcedor até ficou chateado. Teve dois momentos importantes na conquista da Série A do Campeonato Brasileiro. O Goiás empata com o Flamengo, empata com o Flamengo, e aí dá o título pro São Paulo aqui, né? E aí vem aqui jogar com o São Paulo, o Fernandão numa cabeçada, marca um gol, e aí o título volta pro Rio de Janeiro, o Flamengo conquista o título, pra cima do Grêmio, na oportunidade. O que aconteceu com aquele Goiás em 2009? Começou tão bem o Brasileirão e deixou ali, pelo caminho, muita gente chateada com o time, hein, Thiago? Ô, Richelli. Cara, aquele ali foi um misto, eu era muito novo ali, então eu não conseguia entender bem ali na época, quando eu vi o povo, muita gente comentar sobre a questão de vaidade, que tinha isso, que tinha aquilo. O Hélio chegou até a dar uma entrevista falando sobre isso, né? E, cara, eu acho que foi mais isso, mais uma questão de egos mesmo ali, que deu uma florada pela questão, eu acho, da chegada do Fernando, a forma que foi feita, né? Em vez de todo mundo se juntar, se abraçar, eu acho que teve um ou outro que não viu dessa maneira, né? Mas era um time, era um time sensacional, era um time, cara, a gente treinava, era fora de série, velho. Nossa, tinha uns malucos bons de bola ali, velho. O Yarley era um absurdo. Deixa eu te comentar, cortar aqui, eu tenho uma história com o Fernandão, que é muito engraçada. Um jogo, em 2010, a gente foi fazer um jogo de Copa do Brasil, acho que foi o Berlândia, o Beraba. Eu sei que teve um jogo que a gente foi fazer, o ataque era o Fernandão e... O Berlândia, Parque do Sabial, o jogo. O Fernandão e o Rafael Moura eram o ataque do time. O Fernandão tava meio que de meia, né? Eu roubei uma bola no meio do campo, eu toquei pro Fernandão, finalzinho do primeiro tempo, já tava ganhando de 1x0, toquei pra ele. Ele dominou a bola, foram os dois volantes dos caras em cima dele, ele dominou a bola de costas. Eu falei, cara, esse maluco vai perder a bola, velho. Vai dar um contra-ataque. E eu meio que na bola do meio do campo assim pra frente, né? Ele dominou, não sei o que que ele aprontou. Ele girou pra um lado, girou pro outro e tum, meteu a bola no meio dos dois caras. Se eu tivesse continuado, eu ia sair já de mano a mano com o zagueiro. Só que na minha cabeça, com 19 anos, eu falei, esse cara vai perder a bola, já vou ficar segurando aqui. Perdeu, já vou tá aqui perto pra ajudar ele, né? Não passei. E quando eu fui, o zagueiro veio, então, travou e tal. Passou o final do primeiro tempo, foi pro bestiário e tal, ganhando de 1x0. Chegou no bestiário, o treinador falou, beleza. Voltando pro bestiário, voltando pro campo. Ele era o capitão do time. A gente tava voltando pro campo, ele me abraçou assim, ó. Ele falou assim, ó moleque, quando você tocar a bola pra mim, não precisa ficar com medo que eu vou perder a bola, não. Pode tocar e passar que eu já tô te vendo lá na frente. Aí sabe quando você tá assim de cabeça baixa, grandão, né? Você só olha assim pra cima e fala assim. Esse maluco tá dentro da minha cabeça, velho. Como que ele sabe que eu tava pensando que ele ia perder a bola? Tipo, são caras que pensam muito a sua frente, não tem como, velho. Eu falei, cara, como você sabia que eu tinha pensado isso? Não dá pra explicar, não dá pra explicar. Pode tocar, ó. Não precisa ficar com medo que eu vou perder, não. Pode tocar e passar que eu sei que você vai tá lá na frente. Como, velho? E o Richelli compartilha isso com a gente, porque o Enzo esteve aqui, o filho do Fernandão. E você pode acompanhar o nosso episódio agora, na plataforma do YouTube, sem retranca oficial. Certifica se você já te inscreveu no canal. Muito obrigado. Aproveita pra deixar o seu like. O convidado da vez é Richelli, que nasceu na base do Goiás. Teve oportunidade, jovem ainda, num treino, batendo no Léo Lima, naquele timaço do Goiás, que tinha o Arley no gol. E depois chegou o Fernandão. Você falou do Fernandão, né? Que a gente não consegue entender o que aconteceu lá em 2009. Como é que é essa questão de lidar com ego no vestiário quando chega um jogador do tamanho do Fernandão da vida? Richelli? Cara, eu acho que muitos jogadores não deixam transparecer, assim, que tem alguma coisa um com o outro. É muito difícil, mas eu acho que o treinador que percebe mais que tem essa questão, né? Eu trabalhei com o Diego lá, né? O Diego Souza no Esporte, então foi um cara que chegou que às vezes você vê que o clube tá num nível ali e tem jogadores que chegam e colocam o clube em um nível acima, né? Então acho que foi isso que aconteceu muito lá em Recife, com a chegada do Diego. E eu acho que a gente deveria ter feito o mesmo aqui com o Fernandão, né? Hoje, mais velho, eu consigo entender isso um pouquinho melhor. Que a gente tentar aproveitar toda a história, tudo que o cara já tinha feito pelo futebol e subir o nível do clube, né? Aproveitar do momento do Fernandão ali pra gente poder levar um pouquinho mais ainda o nível do Goiás, né? Chegar num brasileiro, conseguir uma disputada de libertadores, que era o que a gente tava disputando naquele momento, né? Tava tão próximo e acabou que no final a gente deixou escapar pelas mãos. E eu acho que é mais isso. Ter aproveitado um pouco mais de tudo que ele poderia nos ajudar e ter feito algo melhor. Você falou do treinador. E o jogador, né? Ele pesca no ar, ele pega no ar, no vestiário, é na volta do treinamento, é na ida pro campo pro treinamento, né? É nesse ato, é na concentração, é no aeroporto, né? Quando que você percebe, assim, que você fala, pô, tem gente que tá incomodado com a chegada do Fernando? Você começa a ver a forma de brincar, né? Porque tem gente que brinca de uma forma e às vezes quando se sente incomodado com alguém, com alguma coisa, começa a brincar de uma forma diferente. Ou alguém que é muito brincalhão, que sempre tá o dia inteiro dando risada e você vê que a pessoa começa a ficar mais quieta, mais na dele. Às vezes tudo te irrita. Um cara que o tempo inteiro é um cara brincando com todo mundo e do nada um cara fica mais sério. Qualquer coisinha que fala já começa a incomodar. Então são nessas pequenas atitudes que você começa a perceber que tá dando uma quebrada ali no clima. Naquele elenco, então, de 2009, em especial com a chegada do Fernandão, tinha ego, tinha choque de vaidade e isso atrapalhou um pouquinho? Cara, eu acho que atrapalhou. Atrapalhou um pouquinho, atrapalhou bastante. Com a cabeça que você tem hoje. Sim, com a cabeça que eu tenho hoje, eu vejo que atrapalhou bastante, porque era um time que era muito bom já e com a chegada do Fernando, que agregou, que elevou ainda mais o nível do nosso elenco. Em vez de subir o nível, acabou dando uma quebrada por conta dessas pequenas vaidadezinhas que eu acho que é desnecessário. Isso vem dos mais velhos, dos mais novos? Cara, mais novo... É muito difícil você falar. Porque o mais novo, ele quer aprender. Ele quer aprender. Ele quer aprender. Você pega um cara desse aí, você quer ficar do lado dele o tempo inteiro. Quem mais fica incomodado, Itchelli, assim, num clube? Cara, quem mais fica incomodado no clube é que, às vezes, quem está mais tempo em clube, que o cara já está ali bastante tempo e, querendo ou não, chega um cara que é uma estrela um pouco maior. Acaba apagando... Assim, a cabeça dele, né? A cabeça dele acaba apagando um pouco o brilho dele. Em vez de pensar assim, pô, esse cara vem para agregar, para dividir. Mas não, ele pensa que o cara está vindo para ser uma ameaça para ele. Sim. Sobre isso que você está falando, eu trabalhei com um cara, para mim, velho, assim, ímpar, sensacional, um maluco, um magrão no esporte. Cara, esse maluco, a gente chegava num jogo que ele tinha... Ele é simples, né? Cara, se você te falar, ele é um fenômeno. Fora de sério, fora da curva. Ele chegava assim, nós íamos para uma disputa de pênalti. Aí falava assim, se fizer quatro pênaltis, a gente classifica. Mas como assim? Não, eu vou pegar dois. Eu me garanto. Eu vou pegar dois. Ele falou, esse maluco está louco, irmão. O maluco ia lá, pegava dois pênaltis, dois, três pênaltis. Aí no outro dia chegava. Chegava lá de Baiana para o treino, irmão. Aí igual com todo mundo, humildezão, simplesão na dele. Aí ele falou, cara, não é possível não, mano. Esse maluco é muito, 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 muito acima. Aí teve um jogo com a gente contra a Chape. O Roger, um atacante, tinha jogado no esporte. E ele estava na Chape esse ano, né? Aí no primeiro jogo, a gente perdeu 2x0 lá em Chapecó. O jogo da volta estava 1x0, acho que uns 40 de segundo tempo. Eu falei, ô Roger, deixa a gente fazer um gol ali para ir para os pênaltis, tá? Pô, pelo menos para dar uma emoçãozinha. Ele falou, com o seu magrão no gol, tem emoção não. É certo, você classifica. Fizemos 2x0 aos 48, foi para os pênaltis. Ele pegou dois, velho. Você está brincando. Aí depois eu passei pelo Roger. Falei, eu te falei, com ele no gol não tem como ter emoção não. Não tem emoção nenhuma. Não tem graça com ele no gol não. E no dia a dia, você ia treinar com ele nos pênaltis, cara, batia pênalti, ele não gostava na bola. E chegava no jogo, não, no jogo, eu não falava, não é possível, velho, como que pode, meu? Magrelão assim, grandão. Cara, maluco, não dá para falar assim. E é um cara, era ele e o Durval, assim, os dois caras, fenômeno, fenômeno demais. Você trabalhou com o Diego Souza quando ele foi na equipe do esporte. Você também conviveu com essa situação de vaidade dentro do elenco também. Quando o Diego chegou também, você fica quase dez temporadas no esporte, ele estava fazendo uma busca aqui, pesquisando. Quase dez temporadas no esporte, não é para qualquer um. E você também teve que conviver com isso? Que o Fernandão passou aqui recentemente na equipe do Goiás, quando você estava despontando, o Diego conviveu com isso lá. E como foi conviver com isso no esporte? Com o Diego, eu já era um cara um pouco mais consolidado ali no clube. Você já estava maduro. Então, aí, você entende um pouco melhor, né? Eu vi que teve essa questão de ego, mas, cara, o Diego, eu te falo, é outro maluco. Ele é um cara tão gente boa, tão gente boa. Eu falo para todo mundo, você vê ele jogando na TV, cara, você dá raiva dele. Eu falo para ele, eu falo, irmão, você jogando contra os outros, eu vejo na TV, dá vontade de entrar lá e te dar uma porrada, velho. Isso é muito chato, velho. Mano, todo mundo que te vê jogando já acha insuportável. Aí, um dia, meu irmão foi para Recife, meu irmão via jogar e tal, meu irmão foi lá, a gente saiu para jantar, meu irmão conversou com ele, tirou uma foto com ele e tal. Aí, meu irmão falou assim, caraca, velho, nem parece que é um maluco folgado na televisão que fica jogando, brigando com todo mundo. Você conversa com o cara, o cara é uma boa gente boa, velho. Eu falo, cara, você ver jogando na TV é uma coisa, quando você vem conhecer o cara pessoalmente, cara, é outra pessoa, outra pessoa. Então, lá teve essa questão, só que a minha questão, eu acho que, tipo, por chegar ali, quando eu cheguei no esporte, eu acho que era o Magrão já o principal jogador, aí o Durval voltou em 2013, então quando o Diego chegou em 2014, os jogadores do clube eram o Durval e o Magrão, o Durval tem boca e não fala, o Magrão é um pai, cara, é um pai. Então, querendo ou não, são os dois caras que são, teoricamente, os líderes, os maiores líderes do clube, que chega o Diego só para agregar, os caras meio que abraçaram o Diego, então, entendeu, reconheceu que o cara estava chegando, vindo para agregar o nosso grupo. E, cara, foi uma parada surreal. Por que aquele Goiás 2009 não fez isso com o Fernandão? Não fez a mesma coisa? Eu não sei nem explicar. Mas, tipo, essa parada do Diego, o Diego elevou o patamar do clube, uma parada e brigava pelo clube, tudo, sabe, em 2015, acho que a gente ficou um ano, entre 2014 e 2015, a gente ficou um ano sem perder na ilha. E era uma parada, sim, muito louca. O tanto que era difícil jogar na ilha. A gente ia jogar na ilha, sabe, pra isso a gente sabia, não, a gente vai ganhar. Já sabia que ia ganhar. É uma parada, sabe, não dá pra te explicar assim, mas, tipo, é um cara que chegou, elevou o nível, e a gente falava assim, tinha jogo que você olhava pra ele, ele tava andando o jogo inteiro, andava, andava, e o cara se matando e tal. Daí, a gente fala assim, irmão, não adianta nem reclamar com ele não, pode deixar ele lá, deixa ele lá lá na frente mesmo. Deu nada, ele pegava a bola no meio do campo, arrastava, passava de 2, 3, fazia um puta golaço, ganhava de 1 a 0. Mas, irmão, ele tem que andar o jogo inteiro mesmo, ele é bom pra caramba, filho da mãe é muito bom. Não, tem que andar mesmo, não adianta ficar correndo igual um maluco, se matando, dando carrinho aqui atrás. Deixa ele lá, irmão, na hora que a bola chega pra ele, ele resolve, e resolvia, era gol de bicicleta, gol de voleio, que maluco bom de bola. Vem cá, e você fica quase 10 temporadas no Esporte Recife, vive um momento mágico na carreira no esporte, vem cá, tanto tempo assim num clube, fala um pouquinho dessa sua passagem, não, deixa eu fazer uma correção aqui, dessa sua trajetória, bonita, em identificação no Esporte Recife. Eu não vejo muito isso hoje no futebol, não. Reti Ali. Não, quando eu cheguei lá, cheguei em 2011, né, o Magrão tava lá desde 2006, acho que é 5 ou 6. Daí foi passando os anos, aí o Magrão completou 10 anos de casa, aí eu falei, cara, como você consegue ficar 10 anos aqui? Aí eu falei, Reti Ali, você nem para pra pensar, você vai vendo, vai jogando, vai indo, você nem tem noção. E foi passando, foi passando, foi passando. Quando eu saí de lá, velho, sabe quando você tá num local que você tá vivendo um negócio assim, uma parada, que você não para pra pensar em tudo que tá acontecendo? Foi o que foi acontecer, você vai vivendo, vai jogando, vai indo, e as coisas vão acontecendo. E, cara, você nem para pra pensar que é aquilo. Depois que você sai, que você começa a olhar, você fala, caraca, mas foi tudo isso mesmo? Porque eu nem eu tinha noção, tipo, ah, eu ganhei camisa de 300 jogos. Mas, tipo, nem tinha noção do que era 300 jogos. E depois que eu fui ver, que eu já fiz 365 jogos no total, que eu fui ver... 365... 365? É, no total. Daí, depois que eu saí, que eu fui olhar e fui ver que eu fui o volante que mais fez gol, fiz 33 gols pelo clube, sou o quinto jogador que mais jogou pelo clube. Então, tipo, são coisas que você vai vivendo, você nem para pra pensar. Depois que passa, que você sai, que você tá na sua casa um dia assim, aí alguém te manda uma mensagem. Pô, você já viu isso aqui? Que legal. Aí eu mandei, falei, fui olhar a mensagem, tinha um, tipo assim, histórico dos jogadores, quem mais jogou, tu tal. Aí eu falei, cara, você é o quinto jogador que mais jogou na história do clube. E o clube mais de 100 anos. Você é o quinto... Tipo, cara, uma coisa que você... Só queria ter virado jogador profissional, ter jogado, ter a sensação de fazer um gol, no Serra Dourado, fazer um gol. Tipo, era o meu sonho. Mas depois de 10 anos, você começa... Caraca, eu fiz tudo isso. Aí, eu falo muitas vezes, você fica reclamando, pô, podia ter tido uma carreira maior da hora, ter jogado na Europa, ter ido pra seleção. Ah, beleza, é o sonho que todo mundo quer. Mas, cara, o que meus amigos falam, cara, sua carreira, a carreira, tipo, pega metade dos seus amigos que não viraram jogador profissional e fala assim, ó, o que você acha se tivesse tido a carreira que o Richelio teve? Jogando 10 anos no esporte, jogado no Goiás, feito tudo que você fez. Fala com esses, vocês não queriam ter tido a carreira que você teve. De 10 amigos seus, os 10 vão querer ter tido uma carreira dela. Só que quando você tá vivendo, você acha que, ah, foi pouco, poderia ter feito um pouco mais. Lógico, você sempre quer fazer um pouco a mais. Mas depois que passa, você fala, cara, não tem do que reclamar não, só tem que agradecer por tudo que vivi, por tudo que aconteceu, as coisas, como foram acontecendo, não foi nada forçado, foi tudo natural, foi vivendo. Então, eu acho que é bem isso. Que legal, a gente tá batendo papo com o Richelio aqui no Sem Retranca. Agora, o Sem Retranca, ele caminha em carreira solo, claro, com você, internauta, que pode te inscrever no canal, aproveitar pra deixar o seu like, ative o sininho, porque agora você pode acompanhar o Richelio, que é o convidado da vez, e os demais episódios também no YouTube Sem Retranca Oficial. Deixa eu fazer um pedido também pra você, siga o Instagram, Sem Retranca, isso mesmo, essa marca bonita que veio com tudo pra 2024, que é o Sem Retranca, que está disponível também no Spotify, em áudio e vídeo, pra você caminhar, correr, e ouvir também o Sem Retranca, o videocast, o podcast com o nosso YouTube, agora, em carreira solo. Então, te inscreva no canal e aproveita pra deixar o seu like e ative o sininho também, pra que você possa receber fragmentos e, claro, todo o nosso conteúdo do Sem Retranca, o videocast, podcast, que veio com tudo em 2024. Richelli, você fala da sua passagem, ou melhor, da sua trajetória no Esporte Recife, uma carreira bonita e de conquistas. E o Internacional? Cara, o Inter, eu falo pra todo mundo, o Inter, na verdade, foi mais um aprendizado do que, propriamente dizendo, futebolisticamente falando, jogado, assim, em si, né? Porque nunca tinha tido lesão, aí eu vou pro Inter, tenho, fui pro Inter, na verdade, tinha tido uma lesão no Esporte, que eu achei que era uma coisa, e quando eu cheguei lá em Porto Alegre, descobri que era outra. E você achou que era o que no Recife? Na verdade, em Recife, eu tava jogando, só que, tipo, eu jogava e incomodava demais, meu pé inchava, doía, ficava uns dois, três dias sem conseguir pisar, voltar, fazer tratamento, melhorava, no final de semana jogava de novo. Então, pra mim, fiz exames, ressonantes, tudo, os médicos falaram que não tem nada, o médico falou que não tem nada, não tem nada, você tem um câncer, o médico falou que você não tem câncer, você não tem o câncer, o médico tá falando pra você que você não tem, então, pra mim, eu não tinha nada. Daí, fui pro Inter, fui negociado com o Inter, em 2018, março, abril de 2018, cheguei lá, os caras falaram, você tá com o seu tendão parcialmente rompida. Aí, eu falei, mas como assim? Ué, então você sai do Recife, vai pra Porto Alegre, com o tendão parcialmente rompido? Eu tinha jogado uns, sei lá, uns dez dias atrás, eu tinha jogado. Com ele rompido? Com ele rompido. Daí, cheguei lá, ficou naquela, e aí, como é que vai ser? Porque era dois anos de empréstimo, né? Daí, eu falei com os caras, não, vê o que vocês vão fazer, se vocês quiserem, eu vou ficar aqui, porque, agora, a partir do momento de hoje, eu já não consigo mais confiar nos médicos, que falaram que eu não tinha nada, e eu tô jogando, tô treinando, tô fazendo tudo, o médico falou que eu não tenho nada, eu tenho ressonância, você não sentia dor? Muita dor, sentia pouco, não, sentia muita, muita, muita dor. Tinha que tomar infiltração, tinha que tomar tudo pra poder jogar, só que é o que eu te falei, o cara falou que você não tem nada, o médico falou que eu não tenho nada, que eu não tenho nenhuma lesão no meu pé, então, continuava jogando. Daí, eu falei com os caras, cara, se vocês quiserem ficar, eu fico aqui, a gente faz um acordo com o clube, faz um acordo com o esporte, que eles continuam me, vai continuar pagando o salário, até eu voltar a jogar, só que nisso, eu achei que eu ia voltar a jogar, e os caras falaram, não, 60 dias, dois meses, você tá, você tá de volta. Você tá de volta. Faz cirurgia, a gente faz, dois meses você vai dar. Cara, impressionante, meu pé travou, fiz a cirurgia, com 90 dias eu não conseguia pisar, meu pé, você tem que fazer a mobilidade do negócio? Você perdeu a mobilidade? Travei, travou o pé total, parecia que tava engessado, parecia cavalo, mano, pisava, eu não tinha a mobilidade do, de fazer o movimento. Você não conseguia? Não conseguia, ficou travado, eu pisava e achapava inteiro, não tinha travado. E aí? E aí, que um cara fazia 50, 60 jogos no ano, em 2018 eu não conseguia jogar, fiquei o ano inteiro sem jogar, fiquei nove meses, eu fiquei... E sua cabeça? Ah, minha cabeça foi uma loucura, eu tinha, a Fabi, tinha as crianças, tinha os meninos que, cara, te dá um suporte, nessas horas que eu vejo, que a questão de você ter a família, lógico, tem sua família, seu pai, sua mãe, seus irmãos, mas eu acho, falo por questão de família mesmo, você, sua mulher, seus filhos, e alguém que te dá um suporte muito grande. No final a gente sabe quem é quem. Pra você suportar aquilo ali, né, porque se acostumar a jogar, o ano inteiro jogando, o ano inteiro jogando, e volta, treinava e não conseguia, ia, não consegui, não consegui jogar em 2018. Oitava com o trote, aquela coisa toda, mas não desenvolvia, não conseguia, fiquei o ano inteiro mancando. Você pensou em parar? Não, demais, doía demais, doía demais, doía demais, tinha que fazer alongamento, o cara colocava numa máquina lá, tinha que ficar cinco minutos alongando, nossa, você não tá entendendo não? Que dor. pra voltar, ele falou, cara, se eu não fizer isso, você não vai, não vai conseguir voltar, não tem como, você perdeu mobilidade total, o jogador hoje em dia, não tem como jogar, da forma que você tá, não tem como jogar, sem mobilidade nenhuma no tornozelo. E foi passando, foi passando, no ano de 18, eu não consegui jogar, daí eu volto pro ano de 2019, ainda consegui fazer, fiz acho que 15 ou 16 jogos, num ano, no Inter ali, e era, era outro time, era um botadão do time, a gente, eu falo desse ano, de 2019, muito se cobra lá em Porto Alegre, desse elenco do Inter, dos últimos anos aí, mas cara, é um azar, a gente chegou na final da Copa do Brasil, e perdeu, eu falei isso, eu fiquei oito anos, ou dez anos em Recife, eu não consegui chegar na final, não é desmerecer no esporte, em momento algum, mas a gente sabe que cara, quando você tá, eu fiquei dois anos no Inter, eu mal joguei no Inter, eu cheguei na final da Copa do Brasil, final de Copa do Brasil, cara, do estágio tava aquela coisa, ah, beleza, você chegou na final, você perdeu, beleza, mas eu cheguei, se você não chegar, você não vai ter nem oportunidade de ser campeão, de disputar, é isso, a gente chegou nas quartas de final, perdeu o Flamengo na Copa do Libertadores, então cara, foram dois anos que eu vivi ali em Porto Alegre, que foi mais anos de aprendizado, de me reconhecer, de entender todo aquele processo, tudo que tava passando, foram anos difíceis, bem complicados, mas aprendi muito, eu acho que quando a gente tá um pouquinho fora, não tá jogando tanto, você aprende, você escuta mais, você ouve mais, você entende mais, mas tive um treinador lá, que foi o Adair Helmans, cara, um cara que me ajudou muito, esse é gente boa, né? Cara, papito, papito, cara, ele é gente boa, simples demais, gente boa demais, cara, tinha dia que a gente chegava pra treinar, na beira do Guaíba, tava uns 3 graus, um frio, um vento, tava só com o olho de fora, touca, gorro, tudo, daí ele olhava assim, e falava, cara, vou dar um coletivo, ele falava, vou dar um coletivo, que de 40 minutos, vou matar esses caras, ele olhava, de bobinho, aí falava, esses filha da mãe, vão acabar com o meu treino, vocês tá achando que vocês vão acabar com o meu treino? Hoje eu vou fazer um happy training pra vocês, o que é happy training? Tá doidão? Aí vamos lá, assim, vou montar uns 3 campinhos aqui, só joguinhos, 6 contra 6, quem for o campeão, vai ganhar um troféu, o último colocado, e montar uns 6 times, o último colocado, vai ter que arrastar os gols, de volta pro lugar, vai ter que recolher todos os pontos, e amanhã, cada jogador vai ter que trazer uma camisa, e a gente vai fazer um sorteio, pra uma constituição de qualidade, alguma coisa, mano, você não tá entendendo, ele montava 6 times de 6 jogadores, montava lá 6 contra 6, todo mundo fazia uns 5 jogos, todo mundo jogava contra todo mundo, você não tá entendendo não, do treino tava numa inhaca, porque aí 6 contra 6, ninguém quer perder, todo mundo dava a vida, todo mundo dava a vida, era uma coisa de louco, ele conseguia ver o dia que tava ruim, e falar, ah, hoje não vai adiantar nada, vou tentar dar meu treino, tentar passar minha filosofia aqui, mas não vão pegar, porque tá um dia ruim, e vou tentar arrumar alguma coisa, pra fazer eles treinarem, pra fazer eles se movimentarem, porque, senão a gente vai perder o dia, mas tinha dia ali pra treinar, ah, credo, que frio, véi, me conta uma coisa, que bacana, né, a gente poder, é, receber o Richelli, aqui no Sem Retranca, no YouTube, ó, deixa eu contar uma coisa pra vocês, o Sem Retranca, agora tá no YouTube, em carreira solo, isso mesmo, o Sem Retranca Oficial, te inscreva no canal, aproveita pra deixar o teu like, e ative o sininho, Richelli, é o nosso convidado, me conta uma coisa aqui, internacional, você falou do aprendizado que você teve, da pouco você dividiu a história do Fernandão conosco, a chegada do Diego Souza, falou também, do Fernandão, na equipe do Goiás, o Hélio dos Anjos, um pai pra você, dando oportunidade, com 18 anos de idade, e aí eu queria te perguntar, uma coisa, você vai no Atlético, e o que que acontece, quando você chega no Atlético, por que que você não consegue jogar, né, eu queria te ouvir, porque assim, o Atlético, falou de você o tempo todinho, a gente quer o Atlético, e eu me lembro que tava na cobertura do Atlético, ó, a gente quer o Atlético, a gente quer, a gente quer o Richelli, aquela coisa toda, aí você chega no Atlético, e a sua passagem no Dragão? Cara, foi uma passagem, eu não consegui jogar, na verdade, desde a época que eu tive a lesão, após lesão, eu não consegui mais voltar, e ter a, aquele mesmo ímpeto, aquela mesma força, que era uma coisa que eu sempre fazia, todo treinador gostava, que era, aquele negócio de bate e volta, e é um cara que tem muito fôlego, que vai e volta o tempo inteiro, então eu acho que após essa lesão, foi uma coisa que me atrapalhou, me atrapalhou muito, então eu não consegui, não só no Atlético, todos os últimos clubes que eu venho passando, eu não consigo, não consigo ter sequência, não consigo fazer, sabe, conseguir jogar direto, fazer aquela coisa toda. Você perde a regularidade, na lesão, você deixa de ser aquele jogador de alto nível, porque você perde a confiança, aí vem um combo do que você viveu, no Internacional, e você acaba desembarcando em Goiânia também, com esse emocional um pouco abalado, a gente pode definir dessa maneira? É um mix de tudo, de tudo ali que você viveu, que vai passando, então eu acho que é muito isso, a gente vê muita gente falando, ah, mas não é o mesmo jogador, não só eu, falo no geral do cara que volta de lesão, que tem alguma lesão de joelho, de tornozelo, e cara, muito se cobra, pô, mas voltou e tá ganhando X, ganha isso, ganha aquilo, cara, mas deixa eu te falar, o cara que volta de uma lesão, e consegue manter o mesmo ritmo, o mesmo nível, é de se valorizar, porque é outra pessoa, você vira outra pessoa, você não consegue mais coisas que antes você fazia, com naturalidade, de hoje, pra fazer, você faz uma força absurda, então, só quem é atleta de alto rendimento, que consegue entender, que você sabe, às vezes, meio segundo que você perde, é uma carreira que você deixa pra trás, entendeu? Você chorava, Richard? Cara, eu chorei bastante, foi uma coisa que me incomodou muito, porque, sabe, não é, não é, questão de dinheiro nem nada, é uma coisa que, é o seu sonho, desde criança, você joga bola, meu filho quer jogar bola, tem uns amiguinhos dele, então, tipo assim, é daquela idade de nove, dez anos, você sonha com tudo isso, e, você vai ter uma lesão, pode acontecer com qualquer um, então, não é nem questão do dinheiro nem nada, mas, por questão de poder exercer o que você sabe fazer, né, uma coisa que antes você fazia natural, hoje você força pra fazer, e é uma coisa que te incomoda, que, que você não consegue fazer mais com aquela, mesma voluntariedade que você fazia antes, mas, cara, é aprendizado, a gente tá nessa vida pra aprender, tem que aprender, e, eu venho aprendendo muito, nesses últimos anos, com essa, toda essa questão que eu, que eu passei, e, é isso, é Deus tem coisa boa pra gente. Deixa eu te perguntar uma coisa, você disputou Série A, Série B, Série C, você tá agora na equipe do Anápolis. Não, só Série A e B, eu não, Série A e Série B, né, tá, então, deixa eu te perguntar uma coisa, aqui, Série A e Série B, o Richelio disputou, o abismo, é, ele é muito grande, porque você chegou a vestir a camisa do Anápolis, a dificuldade é, é, existe um abismo, técnico, financeiro, porque, eu posso falar assim, você viveu o Goiás, no auge, com grandes referências do lado, você foi pro Inter também, com grandes referências, o esporte nem se fala, existe um abismo? Muito grande, muito, mas muito grande, da Série A pra B, ainda, ainda dá uma, mas, da C pra baixo, é muita diferença. diferença, por que que é muita diferença? Cara, você chega, acho que ainda até na Série B, pra Série A, na Série A, é o seguinte, você não pode errar, você erra, os caras vão, vão te matar, irmão, não, não tem perdão, não tem perdão, esquece, você vai errar contra um Flamengo no Maracanã, esquece, os caras vão matar o jogo, e às vezes, seu time tem duas, três chances, é a mesma coisa que a gente vê o Real Madrid, chega na final da Champions League. Parece que ganha o jogo, agora que quer, vamos lá ganhar? Os caras vão lá, tem três chances, cara a cara, dribla o goleiro, vai chutar o outro, tira a bola em cima da linha, bola bate na trave, ah, os caras têm uma chance, um cara do 1,70m, vai lá e faz um gol de cabeça, dentro do meio dos alemões, de um metro e não aumenta, cara, não dá pra explicar, entendeu? Então, eu acho que é muito isso que acontece, eu acho que na Série B não, Série B, Série C, é aquele jogo mais brigado, mais truncado, às vezes tem uma falha e outra ali, e o cara não consegue finalizar, não consegue matar o jogo, e na Série A não, Série A, cara, é gritante, agora, pode pegar até agora o time mesmo do Bahia, cara, ver os caras jogar, parece uma máquina, eu vi uns dois jogos deles jogando, que puta time, os caras montaram, entendeu? O mesmo, o próprio Fortaleza, você vai ver o Fortaleza jogar, cara, por ser time do Nordeste ali, que teoricamente, é um pouquinho desfavorecida, é um pouco mais, sempre é mais prejudicado, né? Os caras sempre dão aquela puxadinha a mais pro pessoal do outro lado, então, cara, você vê os caras jogando, a forma que estão jogando, é bonito de se ver, entendeu? Estão montando elencos, montando times bons demais, que é legal demais de ver. Que legal, né? Compartilhar esse tipo de experiência, né? Pra você ver o abismo que existe, técnico, financeiro nem se fala, né, Ritiel? Não, financeiro não tem nem comparação, não existe, não existe. É base da superação? Eu fui agora no Anápolis, cara, e eu vou te falar, é um lugar bem organizado, bem estruturado, um time sabe. Daqui a pouco vocês vão pensar assim, ó, o Ritiel falou mal do Anápolis. Não, a gente tá falando porque assim, o Ritiel, ele jogou no esporte por 10 anos, a condição, o trabalho é uma, disputou Série A, pegou Maracanã lotado, um Goiás que tinha, e Arley que tinha o Fernandão, jogou com o Diego no esporte, teve no Internacional, chegou numa decisão de Copa do Brasil. Então, o Ritiel não tá falando mal de Anápolis, e nem do Anápolis. Não, é momento algum, eu tenho amigos lá, sou amigo do pessoal, tô da direção, tal, mas cara, você vê que tá, que é diferente, não tem como, a gente veio fazer um jogo aqui contra o Goiás, a gente fez um puta de um jogo, velho, contra o Goiás, jogando certinho, bonitinho, tivemos umas duas, três chances, nada, uma bola que a gente vacilou, no meio campo, os caras foram lá e mataram o jogo, ganhar de 1x0, essa é a diferença que eu te falo, tipo, essa é a diferença que a gente fala, tô falando de campeonato goiano, que o Goiás, Atlético e Vila são os times maiores, que aí você vacila, os caras vão, e você chega na Série B, Série A, é exatamente isso que acontece, aí você pega o Goiás, vai lá, agora contra o Santos, tá jogando certinho, certinho, bonitinho, uma bobeira do Tadeu, 1x0, aí outro lance, 2x0, acabou o jogo, é o que eu te falo, é muito, muito, sabe, você não pode vacilar contra os caras, se vacilou, esquece, a chance de se reverter, é muito, muito difícil. Richelio, o que você pensa? você tá jovem ainda, você tem algum projeto? Cara, tô cabeça a mil aí, na verdade, vendo o que fazer, né, mas por enquanto ainda nada, tô vendo sobre a questão de fazer os cursos da CBF, você pode ser treinador? Uai, tô aí pensando, minha mulher tá meio brava, mas acho que é o que vai ser, uma coisa que eu gosto. E a vida inteira, agora que eu paro de jogar futebol, vai ser treinador pra viajar de novo. É uma coisa que eu gosto de fazer, eu acho que, na verdade, eu quero ter essa experiência, começar com os meninos ali, com os pequenos, né, pra aprender, né, essa dinâmica de beira de campo, ver como é que funciona, e cara, vai que você pega gosto, pega gosto, a gente, dá sequência, né, vamos ver, tem que fazer alguma coisa, não dá pra ficar parado, não. Que legal, ouviu o Richelli, no Sem Retranca, da Bandeirante, você gostou do papo? Demais, tá louco, papo bom. Você gostou do podcast, do videocast? Muito bom, é isso aí, muito obrigado pelo convite, espero que vocês possam continuar crescendo, continuar evoluindo nesse trabalho de vocês, e que possam vir mais pessoas, é, pra agregar, pra melhorar ainda mais o trabalho, é, sei que tem muita gente que, que faz parte da, da equipe de vocês, e é isso, que vocês possam, cada dia mais e mais, tá crescendo, tá evoluindo, e tá só melhorando o podcast de vocês. Na carreira do Richelli, faltou jogar com quem? Na carreira? Cara, eu acho que não, não, não faltou jogar assim, não, eu acho que eu joguei, eu falo que eu joguei contra, joguei contra, eu não joguei com eles, mas joguei contra o Ronaldinho, contra o Neymar, então eu acho que, só de ter jogado contra esses caras, que são dois, muito, muito acima, eu joguei contra o Ronaldo também, então, tive esse prazer, não joguei contra, mas compartilhei alguns momentos ali, alguns poucos minutos com eles ali, dentro de campo, só isso já, já me basta. A camisa mais bem trocada, depois do jogo, pelo Richelli? Mas, cara, tem um jogo, eu sou muito amigo do Dudu, né, tem um jogo, acho que 2016, e eu combinei de trocar a camisa com ele, daí acabou que ele saiu, ele saiu, acho que no, saiu do jogo, ele foi pro banco, e quando acabou o jogo, e eu tinha falado pro amigo meu, se eu trocasse a camisa com o Dudu, eu iria dar a camisa pra ele, aí, na hora de, não troquei ali com o Dudu, tinha perdido o jogo, tava descendo ali no Allianz Parque, descendo a escada, quando tava descendo, eu olhei, tava aí o Zé Roberto, um do lado do outro, aí eu falei, ô Zé, dá pra trocar a camisa? Pô, na hora e tal, me deu a camisa, troquei a camisa, troquei a camisa com o Zé Roberto, aí peguei, cheguei no vestiário, quando cheguei no vestiário, foi pro meu, pensei, na hora pensei mesmo, falei, cara, se fosse o Dudu, eu ainda te daria a camisa, porque eu tenho outra camisa do Dudu, né, pô, mas do nego Zé, a do Zé, não tem como passar pra você não, irmão, tá louco, o Zé Roberto, falei, essa aqui não tem como não, essa aqui eu tenho que guardar pra mim, né, aí é uma camisa que eu tenho, assim, que eu acho bem, bem especial. Você tem energia boa, é por isso que eu gostaria de te receber aqui, jogador invejoso, tem demais? Tem muito, tem uns, tem uns que é meio, só meio estranho, meio esquisito, assim, mas, cara, você tem que saber, tem que saber levar, eu acho que, primeiro que eu já, eu tive muito cara que me ajudou quando eu era, quando eu era, assim, mais novo, sabe, tive uns cara maneiro que, que me deram uma força bacana, e, quando você chega em algum lugar, assim, que você vê que tem um, um ou outro que é mais, sabe, que é mais, assim, você pega, eu mesmo, a maioria dos últimos lugares que eu tenho passado, eu tenho feito isso, eu pego os meninos novos, que às vezes eu vejo que o cara fica enchendo saco, fica falando, sabe, e eu tento ajudar os meninos, porque, eu sei o quanto que é difícil, sabe, pro moleque tá subindo, ali, tentar, sabe, carreira dele, o cara tem todo um processo pela frente, pra, pra passar, então, se você puder ajudar um pouquinho, é, é, é legal demais, como eu tive agora com, com o Fábio lá, lateral direito lá no Anápolis, é, daí, tive um contato bom com ele, era um cara que eu enchia saco, eu falei, cara, você é muito bom, você tem qualidade, você tem, cara, você tem que melhorar um pouquinho só o seu cruzamento, pô, o resto, você tem tudo, e tal, eu ficava enchendo saco dele, ficava brigando com ele, e tal, passou o tempo, a gente jogou ali, acabou o estadual, ele ganhou o prêmio de melhor lateral, né, do, do, do campeonato goiano, daí, um dia eu tô em casa, e já, e já tava acertado, já tava aqui no Vila, né, tô em casa, meu telefone tocou, era o Fábio, aí, ele me chamou de, de Chico, né, ele falou, ô Chico, o que você tá fazendo? Eu falei, tô em casa, mano, tô com os meninos aqui, ele falou, irmão, tô precisando de uma ajuda, velho, eu falei, o que que foi? Ele falou, cara, eu vou ganhar o prêmio de melhor lateral, eu não sei o que vestir, eu sei que você é um neguinho meio enjoado, tem como você me ajudar? De jeito, você vira, tipo, sério, velho, moleque, mano, por onde você tá? Ele falou, então, o lugar, foi me mandar localização, vou passar e agora vou te pegar, passei, peguei, levei no shopping, roubei, comprei uma roupa lá pra ir e tal, aí, depois, mais tarde, me mandou, falou, você tá bonitão, ele falou, obrigado, Chico, você quer dar, eu não sabia o que que eu ia fazer, eu falei, você é mais enjoado do que, me leva e me ajuda em alguma coisa, aí eu levei, sabe, tipo, é uma coisa que acontece que, por quê? Porque eu acho que eu fiz alguma coisa boa pro ele, senão ele não teria me mandado mensagem pra me ajudar ele. Claro. Tem um menino nonato, que eu joguei com ele no Inter, e ele tá no Santos agora, aí um dia eu tô em casa de boa, chegou uma camisa, chegou um negócio, abri, eu falei, nonato? Foi aqui com nonato, aí mandou, ô tio, tal, não sei o que, lembrei de ser aqui, vou mandar uma camisa pra você, tipo, do nada, porque o moleque eu peguei lá no Inter, 18, 19 anos, menino, tava chegando, tal, e eu conversava com ele, ajudava a ver, às vezes dava carona pra ele, então, alguma coisa boa eu fiz pra ele, né? Tem coisa que não tem preço, não tem preço, não tem preço, é o que eu falo, a mesma coisa que ele fez por mim, fez sem pedir nada, então, tipo assim, quando eu mando alguma coisa pra ele, porque me dá vontade, eu vou lá e, ah, eu quero mandar uma coisa pra ele, e a mesma coisa que eu faço pelos meninos, não quero nada em troca, eu só quero ver o bem desse, que eles cresçam, evoluem, e, prosperem, tem uma carreira brilhante aí no futebol. Sem pensar muito, o jogador mais difícil que você marcou? Mais difícil que eu marquei? Cara, do céu, tá pensando demais. o Diego Souza, é? Cara, que maluco forte, eu achava, eu vi os caras jogar contra ele, aí eu falo assim, não, esse cara tá de sacanagem, não existe, esse grandão aí, lento, gordo, rapaz, eu enchi o saco dele, Hum, que dia que eu fui jogar contra esse maluco, que maluco forte, velho. Aí eu falei, agora tá explicado por que o cara sofre marcar, ele não é que ele é lento não, o branco é muito forte, ele dá o tapa, aí você, agora vou antecipar, ele te segura, tipo tromba, e você dá uma bambeada, quando você volta, que você vai aí, ele já deu uns dois tapas, já tá chegando na entrada da área, falei, irmão, não tem como marcar ele, velho, muito forte, o cara é muito grande, muito forte, cabeceia bem, bate muito bem na bola, tá um dos caras mais difíceis que eu marquei. Se eu pudesse voltar o mundo, o mundo da bola aqui, todinho, até aqui, com quem jamais trabalharia? Nossa senhora, é um cara que é difícil demais, e ele, nossa, trabalhei com ele no Goiá, que cara, não, aí você não pode nem, pode falar, minha mulher vai me matar, mas eu vou falar, nossa, você é mais um leão, por quê? Cara, esse maluco, ele tinha um prazer, de me encher o saco, um dia, pra você ter ideia, um dia eu fui no shopping, ele chegou no Goiás, o treino, era obrigado, todo mundo ir de tênis, ele obrigou, não quero que ninguém mente nela, ninguém é obrigado a ficar vendo seus dedos feios aqui, tal, não sei o que, todo mundo tem que vir de tênis, aí beleza, um dia eu vou no shopping, só ando de chinelo de dedo, aquela chinela de couro de dedo, põe no shopping de chinelo, entrei numa loja lá, tal, rapaz, chegou no outro dia, aí, ô negrinho, tá achando que eu não te vi no shopping com aquela chinela feia de dedo, não, né, aí eu falei, rapaz, não é possível, ele falou, é você mesmo, eu vi você entrando na loja com aquela chinela, já falei, você anda de tênis, ninguém quer ver se os dedos feios seus, não, velho, mas tipo, o dia a dia com ele era, era difícil, ele é meio complicado, velho, é, o leão, ele é, ele é complicado, nossa, era um cara, bravo, o povo tá tudo rindo aqui, no estúdio Pluri, né, do Sem Retranca, Richelle, eu adorei bater um papo com você aqui, queria até ficar mais, morar dentro desse bate-papo, muito obrigado pela atenção com o Sem Retranca, né, foi bom demais você compartilhar histórias, né, com os nossos internautas dentro da plataforma, que agora segue em carreira solo, dentro do YouTube Sem Retranca, oficial, te inscreva no canal, ative o sininho, aproveita pra deixar o seu like, e siga o Instagram também, Sem Retranca, pra você ficar por dentro de todo o nosso conteúdo, que prazer te receber aqui, um grande abraço e muito obrigado. Prazer é meu, muito obrigado pelo convite, precisando de alguma coisa, só me ligar, o número é o mesmo. Tamo junto e misturado, o Sem Retranca de hoje vai ficando por aqui, gente, valeu demais, te inscreve, deixa o like, ativa o sininho, porque aqui, deu!